Paulém Capitólio, notícia boa. Notícia boa. Capitólio acaba de receber o primeiro ponto de recarga gratuito para veículos elétricos totalmente movido à energia solar. Por meio da iniciativa da rede de franquias de energia solar, a Solar Prime, e também do Grupo Turvo, dois carregadores foram instalados no restaurante do Turvo, localizado na rodovia MG 050. O objetivo da iniciativa é oferecer a comodidade e praticidade para os turistas e moradores da região para que eles possam carregar gratuitamente os veículos elétricos e híbridos plug-in. Para o dono do restaurante do Turvo, a ideia é suprir não só a demanda dos moradores da cidade, mas proporcionar aos turistas uma comodidade e algo que possa beneficiar o meio ambiente, contribuindo para a diminuição na emissão de poluentes. Bem, o modelo de carregador instalado no restaurante, ele tem tempo de carregamento total bem ágil se comparado a uma recarga comum, dependendo do tipo de bateria de cada veículo. Os carregadores são alimentados pela energia solar nas placas solares do restaurante. No entanto, uma mini usina solar, ela foi instalada pela Solar Prime e estará ativa a partir do mês de abril. Para o sócio fundador da Solar Prime, Capitólio é uma cidade que já possui estrutura para receber veículos e pode se tornar um importante corredor elétrico, ligado à região turística a grandes cidades. A usina solar instalada no restaurante do Turvo conta com 102 painéis solares e o sistema fotovoltaico vai gerar, em média, uma economia de R$ 5 mil por mês. Parabéns aí o empresário Luiz, lá do restaurante do Turvo, por mais essa iniciativa ali em Capitólio, movimentando o turismo, dando essa possibilidade para o abastecimento elétrico de turistas e também de capitolinos que têm esse tipo de veículo ali naquela região. Parabéns. E aí E aí